Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula vou te ensinar sobre análise dimensional. É um truque muito legal que a gente pode usar para conferir resultados e até mesmo prever resultados, porque vai fazer mais sentido. Bom, das sete grandezas físicas fundamentais ou também chamadas de primitivas, a gente vai observar as três grandezas físicas que fazem parte da mecânica, as três grandezas primitivas da mecânica. A ideia aqui é que toda a grandeza física da mecânica pode ser resumida em termos de massa, comprimento e tempo, e a gente cria uma simbologia para resumir essas três grandezas. Começando aqui com a massa, que será representada pela letra M, o M maiúsculo, agora o comprimento, que será representado pela letra L maiúscula, você pode achar estranho, mas é porque na verdade a gente pega isso do inglês, então na verdade é assim. E por último, mas não menos importante, a dimensão de tempo, a grandeza física tempo, que será representada no bom sentido com o T aqui ó, T maiúsculo, e também vem do inglês time. Ok, agora o nosso objetivo é conseguir escrever as outras grandezas físicas apenas com massa, comprimento e tempo, por isso que isso é chamado de sistema MLT. Então o sistema MLT é conseguir reescrever uma grandeza apenas em termos dessas três grandezas primitivas. a gente vai chamar isso de equação dimensional. Por exemplo, imagine uma grandeza física que eu vou chamar de G. Existe um cálculo para essa grandeza física, certo? Então imagina aqui que G é igual a blá, 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 blá. Não me interessa exatamente a expressão dessa grandeza. O que me importa é conseguir converter isso aqui apenas da seguinte forma. A gente usa colchetes para representar que vai ser apenas uma análise dimensional dessa grandeza, que será massa elevado a um certo expoente, que eu vou chamar aqui de X, comprimento, também elevado a um certo expoente, e tempo, também elevado a um certo expoente. Então estou transformando aquela equação da grandeza G numa equação dimensional desta grandeza. Não importa também as unidades de medida, se eu vou medir isso no sistema internacional ou não. O que importa é que tem uma dimensão de massa, tem dimensão de comprimento e tem dimensão de tempo. Toda grandeza física da mecânica tem que conseguir ser escrita dessa forma aqui, a não ser que a gente esteja falando de uma grandeza adimensional. O que é uma grandeza adimensional? Significa que não tem dimensão. Nesse caso, vou até colocar aqui uma outra letra, imagine que essa grandeza física K, ela seja adimensional. Isso significa que ela não tem dimensão de massa, aí eu vou colocar o expoente na massa igual a zero. Ela não tem dimensão de comprimento, então também vai ficar aqui elevado a zero, e também não tem dimensão de tempo. Mas peraí, tudo que fica elevado a zero é igual a 1, então a gente tem 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, a dimensão dessa grandeza adimensional não é igual a zero. Como é muito intuitivo de se pensar, certo? A dimensão dela é igual a 1, até porque se fosse igual a zero, ela acabaria zerando a dimensão de todas as grandezas que estivesse multiplicando. Então, grandeza adimensional possui dimensão igual a 1. Agora eu vou colocar uma legenda para você entender direitinho o que a gente está fazendo aqui. Agora eu vou fazer com você alguns exemplos básicos da mecânica, para você ir pegando o jeito até ficar craque. O mais simples de todos, na minha opinião, é a velocidade. Se você já estudou um pouquinho de cinemática, você sabe que para calcular a velocidade, a gente precisa apenas do espaço e do tempo. A velocidade média é o deslocamento, variação do espaço, dividido pelo intervalo de tempo. Então, vai ficar assim, a dimensão da grandeza velocidade corresponde à dimensão da grandeza espaço, dividido pela dimensão da grandeza tempo. E aqui não tem muito segredo, porque a dimensão da grandeza espaço, com certeza, é comprimento. Espaço, distância, você mede na dimensão de comprimento. Pode usar metros, centímetros, quilômetros, tanto faz, mas tem que ser comprimento. E o tempo, certamente, terá dimensão de tempo. Agora, para escrever da forma bem padronizada, isso vai ficar assim, ó. A velocidade não tem dimensão de massa. Percebe que não apareceu massa em nenhum momento no cálculo da velocidade. Então, eu coloco que é massa elevada ao expoente zero, que isso na prática vai ser igual a 1, multiplicado por L elevado à primeira potência, e o t de tempo elevado a menos 1. Porque ele está no denominador, aí eu posso inverter, trocando o sinal do expoente. Ok? Vamos fazer mais um para ver se não foi sorte. Agora, sobre a aceleração. E aí, você está gostando do vídeo? Então, deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo, em um curso completo, começando do zero, acesse o meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Sobre a aceleração, que depende da velocidade e do tempo. Para obter aceleração, aceleração média, a gente divide a variação da velocidade pelo intervalo de tempo Δt. Logo, a dimensão da aceleração tem que ser igual à dimensão de velocidade dividido pela dimensão de tempo. Bom, como a gente acabou de fazer toda a equação dimensional para a velocidade, já vou reaproveitar os meus cálculos. Para a velocidade, eu já sei que será m elevado a zero, l elevado a 1 e t elevado a menos 1, dividido pela dimensão de tempo, que certamente é o próprio tempo. Isso vai dar o quê? A massa continua com o expoente zero, comprimento continua com o expoente 1, porém, o tempo fica elevado a menos 2. Faz aquela regra de, na divisão, subtrair os expoentes. Então, fica menos 1 com menos 1, que é igual a menos 2. Vamos ver o próximo? Como é que fica, então, quantidade de movimento? Tente dar um pause no vídeo e fazer a parte de agora sozinho. Quantidade de movimento, caso você nunca tenha ouvido falar, é apenas o produto da massa do corpo pela sua velocidade. É uma grandeza vetorial, mas eu não estou interessado nisso não, tá? Por isso que eu não estou colocando a setinha aqui em cima. Eu só quero saber qual é a dimensão da quantidade de movimento. Isso será a dimensão de massa multiplicada pela dimensão de velocidade. Mas a dimensão de massa não tem segredo. Com certeza, a massa tem dimensão de massa. Vou colocar aqui um mzão. E a dimensão de velocidade nós já fizemos de novo no primeiro exemplo, então, só repetir mais uma vez, vai ficar m elevado a 0, comprimento elevado a 1 e tempo elevado a menos 1. Vai somar os expoentes para a massa, 1 mais 0 vai dar 1. Então, a quantidade de movimento, as dimensões da quantidade de movimento, serão m elevado a 1, comprimento elevado a 1 e o tempo elevado a menos 1. Beleza? Não é para você memorizar tudo isso que a gente está fazendo. São apenas alguns exemplos. Se você for memorizar todas as grandezas físicas da mecânica, você vai ter que ocupar muito espaço aí na sua memória. A ideia é, para descobrir a dimensão de uma grandeza um pouco mais complexa, muitas vezes você vai ter que descobrir, antes disso, a dimensão da velocidade, a dimensão da aceleração. Então, às vezes você tem que calcular ali a quantidade de movimento, só que antes disso você vai ter que dar um pause para descobrir a dimensão da velocidade para depois voltar aqui. Depois você vai juntando tudo numa coisa só. Vamos fazer mais alguns exemplos só para ver se realmente não foi sorte e você está ficando craque nisso. Agora, de novo, tenta dar um pause antes de eu fazer com você. Como que fica a dimensão de força? Bom, a força aparece ali na segunda lei de Newton, certo? Pelo menos é a forma mais simples de se calcular força. Você multiplica a massa do corpo pela aceleração do corpo. Isso, na verdade, é a fórmula de força resultante, certo? Então, nesse caso, a dimensão da grandeza força tem que ser a dimensão de massa multiplicada pela dimensão de aceleração. Mas a gente já fez a dimensão de aceleração. Pode voltar aí no slide anterior que você vai ver. Nós temos massa que multiplica massa elevado a zero, comprimento elevado a um e o tempo elevado a menos dois. Bom, resultado final, a dimensão de força fica M elevado a um, L elevado a um e T elevado a menos dois. Prontinho, já vai guardando, porque a força também aparece agora compondo outras grandezas físicas. Por exemplo, o trabalho. Como que é a dimensão de trabalho? Lembra que o trabalho é realizado por uma força. E para calcular o trabalho, a gente multiplica a força aplicada pelo deslocamento que essa força provocou e tem também aqui um cosseno do ângulo entre a força e esse deslocamento. Vou chamar aqui de cosseno do ângulo θ. Logo, olha o que acontece agora. Agora, a dimensão da grandeza trabalho é a dimensão de força multiplicado pela dimensão de distância e multiplicado pela dimensão de cosseno do ângulo θ. Bom, uma dessas três grandezas é a dimensional. Já consegue perceber qual? No caso da força, nós acabamos de fazer. Então, eu vou só repetir. A dimensão de força fica M elevado a um, L à primeira e T a menos dois. Ok, para distância também não tem segredo nenhum. Distância, metros, metros, comprimento. Então, fica aqui dimensão de comprimento. Agora, cosseno de θ, poxa, cosseno, seno, tangente, são apenas definições matemáticas que não têm uma unidade de medida. Elas não têm dimensão nem de comprimento, nem de massa e nem de tempo. É só um valor numérico. Cosseno de 60 graus é igual a 0,5, 1 sobre 2. Acabou, é um número, simples assim. Então, o cosseno de θ é uma grandeza adimensional e, por isso, eu vou colocar que a sua dimensão é igual a 1. E multiplicar qualquer coisa por 1 não afeta em nada, por isso que eu não preciso nem colocar aqui. Resultado final, a gente tem que a dimensão de trabalho é igual a M elevado a 1, L elevado a 2 e o tempo elevado a menos 2. Guarda essa informação porque o último exemplo é justamente para a gente poder comparar as dimensões de grandezas diferentes, tá? Então, guarda essa informação aqui de trabalho e vamos ver como que fica a dimensão, por exemplo, de... Energia cinética. Então, tenta lembrar do cálculo de energia cinética. A gente tem que a energia cinética de um corpo é igual a massa do corpo, velocidade do corpo ao quadrado, dividido por 2. Dessa forma, a dimensão de energia cinética será a dimensão de massa vezes a dimensão de velocidade ao quadrado, dividido pela dimensão do número 2. Mais uma vez, nessa expressão, tem uma grandezas aí que é adimensional, não tem dimensão alguma. Já consegue perceber? Claro que será o número 2. Poxa, 2 é igual a 2, não tem uma unidade de medida para isso, é só um valor numérico. Então, a dimensão do 2, eu vou substituir por 1. E dividir por 1 não vai mudar nada. Logo, a dimensão de energia cinética fica a dimensão de massa, que obviamente vai ser massa, e a dimensão de velocidade ao quadrado. Mas, espera aí, lembra que a gente já tinha feito velocidade no primeiro exemplo? Então, aqui vai ficar m elevado a 0, l elevado a 1, p elevado a menos 1, só que tudo isso ao quadrado. Resultado final, a dimensão de energia cinética fica a massa elevada à primeira potência, comprimento elevado à segunda potência, e o tempo elevado a menos 2. Consegue perceber, então, que a dimensão de energia cinética é exatamente igual à dimensão de trabalho? E isso não é apenas coincidência, não. O trabalho é uma forma de transferir energia. Trabalho é transferência de energia. Isso é medido em joules. E energia cinética é um tipo de energia. Por isso que, realmente, de fato, essas duas grandezas precisam, obrigatoriamente, por terem um significado muito semelhante, elas têm que ter as mesmas dimensões. Se tivesse ficado diferente, é porque, com certeza, a gente tinha errado em algum cálculo. E assim por diante, você pode tentar agora, sozinho, por conta própria, calcular as dimensões, por exemplo, de pressão, de potência, de volume, de densidade, enfim, fique à vontade, vai lembrando de tudo que você estudou de física na parte de mecânica e vai fazendo essa análise dimensional. Na próxima aula, eu vou te ensinar como que isso pode ser útil para prever algumas formas que você talvez nunca viu ou que pode ter esquecido. Muito obrigado e até lá.